O homem que acabou sendo detido pela polícia trata-se de Carlos Ferreira de Menezes Filho, o vulgo Carlinho. O crime que ele está sendo acusado é receptação e porte ilegal de arma de fogo. De acordo com as informações que foram repassadas à polícia, ele estaria ameaçando uma pessoa nas ruas de Pontes Lacerda. Quando a polícia chegou até a residência de Carlos, encontrou ele dentro da casa e ao perguntar a respeito desta arma, ele entrou para dentro e pegou a pistola 380 com 13 munições intactas e esteve repassando para a polícia. Na ocasião, os policiais foram fazer a checagem da arma e constou que ela é produto de roubo da cidade de Cuiabá e que essa arma, inclusive, pertencia a um agente penitenciário que trabalha no presídio Pascoal Ramos em Cuiabá. De acordo com essas informações, Carlos acabou sendo encaminhado aqui para o SISC, onde terá que prestar esclarecimentos ao delegado de plantão. Depois de passar informações sobre como ele adquiriu essa arma, o homem acabou sendo encaminhado para o CDP aqui em Pontes Lacerda.